Música Fala, meu Deus, eu sou o Felipe FM e também no blog JC Radialista Estamos aqui com o vereador Marinal, também prestigiando a grande final da Copa Rural Aqui na Cunidade de Vila Caraí, onde tem realmente um multidão Como é que ele está vendo aí essa decisão aqui em Vila Caraí? Boa tarde, vereador Boa tarde, boa tarde JC A gente não poderia ficar de vir aqui prestigiar este evento E quando se fala de futebol, você sabe que é a paixão nacional E aqui está mais uma prova, né, dessa multidão que está aqui na final Da primeira Copa Rural que o município vem desenvolvendo A gente sabe que não foi esse sucesso todo ainda, até porque foi a primeira Algumas falhas, mas eu tenho certeza que a partir dessa irá se aprimorar E ainda fazer melhor ainda a segunda Copa Rural De que maneira, vereador, a Câmara pode estar aí, né Colaborando, seja através de aprovação de projetos Através de reivindicação, solicitação, de incentivo, né Não só para o aprimoramento dessa, mas também para a criação de novas opções esportivas no nosso município Então, Tassé, eu acredito que a gente como agente político A gente tem que estar incentivando Sem sombra de dúvida, todos os vereadores vêm, de alguma maneira, ajudando Agora mesmo, eu fui procurado Está surgindo outros torneios aí E a gente vem, na medida do possível De maneira, assim, particular, ajudando E através da Câmara, qualquer projeto que venha Que venha, como já veio agora, a lei ou sementária Que tem lá, destinado alguns valores para o esporte amador A gente está lá aprovando E o que vier em benefício do esporte Eu acho que não só o vereador Nado, como todos os vereadores Tem que apoiar e abraçar Até porque nós sabemos que o esporte, de modo em geral Não só o futebol, como todos os esportes É um meio, né De tirar os adolescentes do mau caminho Tirar os adolescentes da droga E está focado Eu acho que o nosso município investe ainda muito pouco Em relação ao futebol Em relação não só ao futebol de campo Como todo esporte, né A dívida de vandebol, de vôleibol Eu acho que o nosso município precisa investir ainda mais no esporte Eu estava conversando aqui, inclusive com o senhor Antônio Ali há poucos instantes Não só a questão do esporte, mas a parte cultural, né Hoje temos o projeto Setia na Praça De certa forma, de levar a família para as ruas novamente A gente vê a concentração Esse tipo de incentivo Vindo até por parte da população que vem criando Que foi o próprio músico, né Que reuniu através da associação Criou essa opção O município realmente tem que amparar esse tipo de situação, vereador? Sem sombra de dúvida Eu acho que o município, né O gestor principal, que é o nosso prefeito Tem que sim abraçar Todos esses eventos que vêm acontecendo no nosso município Sexta na Praça Está sendo, de certa forma Um sucesso Digo um sucesso porque Outras cidades, vizinhas Tiveram como construção do Almeida Teve quinta do mercado E não foi à frente O mercado, com toda dificuldade Que a gente sabe Que os músicos, através da associação Vêm, assim, segurando Até o momento Vêm suportando E vêm realizando De alguma maneira Vêm realizando a cesta na praça E toda cesta A gente tem observado Que é uma grande multidão Muita gente na praça E não Só isso E os novos talentos, né Da cidade se apresentando Mostrando também os seus valores Seja Na área da música No esporte Eu acho que O executivo Tem que incentivar E ajudar mais ainda O esporte Nosso município Inclusive Algumas pessoas Têm reivindicado Já voltando para o campo político O senhor Antônio acabou De tocar nesse assunto Há poucos instantes aqui O processo da Câmara de Itinerantes Que há um tempo atrás A Câmara de Vereadores Sempre se deslocava Para as comunidades Fazia a sessão de itinerantes E De um tempo para cá Não tem acontecido isso Pode se repensar Realmente voltar novamente A se fazer o trabalho Da Câmara de Itinerantes Olha só Eu sou vereador Estou vereador Pelo terceiro mandato E Não tive esse prazer De De acompanhar Uma Câmara de Itinerantes Desde 2004 2005 Até o momento Todos os presidentes Que passaram por lá Não fizeram esse papel Sei que no passado Houve Eu acho Bastante importante Que a Câmara Já que o povo Não vai A Câmara Como você sabe Participou E cobre Todo o trabalho Seria interessante Que a Câmara Vá até o povo Que faça assim Essa Câmara Itinerante Será bastante Proveitoso Não só para os vereadores E sim para a população Para acompanhar De fato O que é O que é que acontece Dentro de uma Câmara Dentro das reuniões Dentro das reuniões Da Câmara Estamos chegando aqui Na reta final De mais um ano 2015 da Sina 2016 Chegando Vamos ter aí Um processo eleitoral Pela frente O vereador Marinaldo Ano 2016 Pretende novamente O cargo de vereador Ou vai buscar aí Uma vaga no executivo J.C. Eu acho que Todo homem público Todo homem público Que tenha cargos Como eu tenho Vereador Sempre a gente almeja Um cargo maior Mas eu sou liderado Eu não sou líder Eu sou liderado Pelo ex-prefeito Rosário E a gente está aí À disposição do grupo Para qualquer eventualidade De um cargo maior A gente está sempre à disposição A gente está sempre assim À disposição do grupo A gente vem fazendo nosso trabalho Sempre com seriedade E respeito E sem sobra de dúvida Eu acredito que Se tiver de ser Um dia pode acontecer Agora Eu só não posso impor Se a liderança maior E o grupo Quiserem Eu estou pronto Até porque Já estou no meu terceiro mandato E tenho certeza Que estou pronto Para a gente finalizar aqui O senhor avalia O trabalho de 2015 Da Câmara de Vereador O trabalho realmente foi Algo positivo? Acredito que sim J.C. Eu acredito que Todo trabalho Que nós vemos Que a gente tem vendo Desenvolvendo na Câmara Todos os projetos As coisas que estão sendo voltadas lá Tem sido bastante discutido Bastante conversado Até porque Eu já ouvi que Das últimas Câmara Que tem passado Nós temos Esses últimos quatro anos Acho que a Câmara evoluiu muito Com novos vereadores Novos pensamentos E acho que Quem teve só a ganhar Foi o povo de São Felipe E eu como sempre Venho sempre desenvolvendo Fazendo meu trabalho Cobrando Fazendo meu requerimento Estou aí Então Acredito que A população de São Felipe Está bem representada Não só pelo vereador Nado E como todos os vereadores Que compõem a Câmara de Vereadores Agradecer ao vereador Nado Por sua participação conosco Deixar sempre nosso microfone Tanto São Felipe FM Como também nosso espaço À disposição do vereador Obrigado JC Pela atenção Que você Sempre dá Não só a mim Como todos os vereadores Eu acho que Que a Rádio São Felipe A JC É um meio de comunicação Sem vínculo político Enxergo nisso Na sua seriedade Na sua transparência E desde já Eu lhe agradeço Sempre Pela sua oportunidade E agradecer a todos E desejar assim Um Feliz Natal E um ano novo Repleto de felicidade Para todo o povo de São Felipe E um ano novo